Anteriormente, Iner disse Sem Limites. A Miraculous Corp anuncia novidades para a série Miraculous para esse ano de 2024. Teremos esse ano um novo especial de TV, o Miraculous World Londres, no limite do tempo. E também teremos, no final do ano, a sexta temporada de Miraculous, as aventuras de Ladybug. Mais novidades serão liberadas durante a conferência ou evento do TFO. Em breve, será que teremos anúncio de mais especiais de Miraculous? E fala, galera! Tô começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerds e Sem Limites. Eu sou o Bruno Acanadim. Aproveita, antes de entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro. Faz isso que vai ajudar o nosso canal a ser mais miraculoso, assim como a gente vai falar hoje aqui. Porque hoje nós vamos falar de séries animadas, nós vamos falar do Gloob. Nós vamos falar de Miraculous, as aventuras de Ladybug. Porque temos aqui novidades e atualizações sobre a série animada Miraculous. E temos aqui, do nada, um anúncio inesperado de um novo especial de TV de Miraculous. Será o quinto especial, será o Miraculous World nº 5. Ainda sem título, mas que já está em desenvolvimento. Olha só, hein, pessoal? Então, galera, eu fiz aqui no canal, anteriormente, alguns vídeos sobre o novo especial de TV de Miraculous. Que vai ser o especial de Londres. Terá ali uma temática de viagem no tempo. Será no limite do tempo. Edge of Time, o título do especial. Será o último especial de TV antes da nova era, antes da nova fase da franquia Miraculous. Os personagens estarão um pouco mais velhos. Teremos uma mudança de visual ali, tanto dos protagonistas, quanto dos cenários, do ambiente ali em Paris. Então, será tudo novo. A sexta temporada é de Miraculous, que estreia no final do ano. Então, o especial de Londres, ele vai ser uma transição. Ele ainda vai ser com o visual antigo. Então, vai ser a última aventura da Ladybug, como a gente conhecia. Mas os produtores já tinham anunciado mais especiais de TV. Miraculous é sem limites. Então, não para de sair temporadas, filmes especiais, pin-offs. Então, a coisa está a todo vapor. E os produtores, pelo visto, já estão finalizando o especial 4 e já trabalham ali no 5. Ainda não temos título, não temos sinopse, não temos um preview. Mas temos aqui esse teaser inusitado, né? A gente vai comentar aqui hoje. Então, galera, vamos ver em detalhes aqui esse anúncio. Já já a gente comenta mais. Estão indo na tela ali a notícia vindo diretamente do perfil Miraculous Brasil. Perfil dedicado a tudo quanto é notícia, conteúdo, trailer, vazamento, rumor da franquia Miraculous. Eu vou ler aqui para vocês. Já já eu comento mais, hein? Vamos lá. Miraculous Brasil. Agora, Sebastian Chibadu publica uma foto enquanto desenvolve o roteiro do quinto especial. E diz, workshop para o novo filme para a TV, depois de Londres, onde você acha que acontecerá o próximo especial de filme para a TV. E se você ver ali no celular dele, na tela, né? Você tem Miraculous especial número 5, né? E lá no fundo, a bonequinha da Ladybug. Ele postou no Insta dele, pessoal. Então, é isso. Não deu mais informações sobre o quinto especial. Não sabemos se vai ser o especial do Japão, o especial do Tibete, ou mesmo o especial do Rio de Janeiro. Isso é algo que a gente vai ter que esperar. De quebra, aproveitar que a gente está comentando sobre isso, foi adiada a conferência da TFO, onde teríamos novidade da franquia Miraculous. Ela ia acontecer agora, mas ficou para setembro, 17 de setembro. Então, lá deve sair trailer do especial de TV, trailer da sexta temporada. E a coisa vai ter muito mais informações para a gente comentar. E também o Thomas Astro, que é o criador, o produtor da série, Caixa História, ele tem ali respondido, interagido um pouco com os fãs, né? E respondeu ali algumas perguntas, né? Primeiro, ele comentou que os outros personagens ainda não apareceram nos posters de Miraculous na sexta temporada, porque os renders em 3D ainda não estão prontos. O CGI ali, o visual dos personagens ainda não está finalizado. Então, eles estão trabalhando ainda nessa sexta temporada. Então, personagens ali como a Vesper e os outros ainda não apareceram por isso na divulgação da série. E também, ele falou que a sexta temporada será melhor que a quinta temporada por muito. Então, aumentou o hype ali da galera de uma forma grande. Então, a qualidade aí vai ser alta, segundo ele, né? Mas é isso, galera. Essas aqui foram as notícias, né? O que eu acho sobre isso? Bom! É bom saber que eles estão aí com um planejamento a longo prazo e não para, né? Estão trabalhando em mais um especial. Não sei se lança já ano que vem esse especial número 5. Não sei o quão rápido eles vão conseguir ali animar, modelar, renderizar tudo, né? Então, mas é bem possível, né? Eles estão conseguindo aí lançar um especial de dois em dois anos, né? O especial de Paris lançou ano passado. Para a gente aqui no Brasil, lançou no comecinho do ano, né? E já vai sair mais um especial. Então, se eles conseguirem lançar um especial por ano, parabéns, né? Vai sair nenhum filme todo ano, mais conteúdo para a gente. Não sabemos sobre o que é. A gente só pode especular, né? Temos aí alguns especiais que já foram confirmados, né? Mas não dá para saber qual é. Então, fica aí difícil especular, né? A única certeza é que vai ter a Ladybug. Isso 100% de certeza. Mas a gente vai ficar de olho aqui no canal, né? Para tudo quanto é novidade. Tanto aí sobre a série de TV. Tanto aí sobre os especiais filmes para TV. Tanto também o filme ali do Jeremy Zag para Netflix. E o que for, né? Se tiver anúncio de live action, a gente vai estar aqui para comentar. Com certeza. Esse universo Miraculous aí que tem tantas possibilidades. Mas é isso, galera. Essa aqui é a notícia, né? Em resumo, especial número 5. Novo especial de TV de Miraculous. Já está em desenvolvimento o roteiro. Galera, deixe nos comentários. O que vocês esperam do especial de Miraculous número 5 aí? O depois de Londres. Qual país, qual cidade do mundo vocês acham que eles vão visitar dessa vez? E qual vocês gostariam? O especial do Rio de Janeiro? O especial de Tóquio? O especial do Tibete? Ou outro ali que eles ainda não mencionaram? Enquanto tiver cidades capitais do mundo, podem ter aí mais especiais de Miraculous. Mas é isso aí, galera. Essa aqui foi a notícia. Deixa o like no vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Inscreve no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro, se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador ou patrocinadora apoiadora no nosso canal. Então seja membro aí embaixo. Manda valeu aí nos comentários. Seu comentário fica destacado, funciona como superchat. Então ajuda muito. Então se você quiser, manda aí um valeu. Continua nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Miraculous, As Aventuras de Ladybug, Especial de TV, Especial Número 5, Série Animada, Gloob, Disney Channel, Disney Plus, Globo Play e muito mais que o nosso canal Nerd Sem Limites. É isso aí. Falou, galera! E até mais!